Dois clubes, uma cidade, dois candidatos, um campeonato. João Jesus do Sporting! O duelo entre Benfica e Sporting começou há um ano. Eu não quero ser comido três vezes. A TVI recorda os momentos de uma época que incendiou o futebol português. Está dois treinadores obcecados pelo Benfica. Temos a comparar o quê? Nunca se viu uma rivalidade como esta. Benfica Sporting. Uma reportagem no Jornal 18.